Vai rebolando a xerinha com a menina Na minha piroca de cima para baixo DJ Mandrake. 100% original Caralho, Cacete Vai rebolando a xerinha com a menina Fica do quarto da via safada, vou te largar o cara e passa Pacete, caralho, pacete, caralho Na onda do boldo, na onda do lança, DJ Mandrake que me atravessa Me bota de quatro joelhos no chão, se fica ralado eu passo o metilate Vai, bate, bate, soca a piroca à vontade Vai, bate, bate, soca a piroca à vontade Eu na posição que eu não me amarro, que já meu cabelo me bota de lado Vai, soca, soca, soca a piroca na chota Vai, soca, soca, soca a piroca na chota DJ Mandrake, 100% original Caralho, cacete, caralho, cacete, caralho Vai, recolando, na chota, menina Na minha piroca de cima pra baixo Vai, recolando, na chota, menina Na minha piroca de cima pra baixo Fica do quarto da via safada, vou te largar o cara e passa Fica do quarto da via safada, vou te largar o cara e passa Cacete, caralho, cacete, caralho Cacete, caralho, cacete, caralho Na onda do bolo, na onda do lança, DJ Mandrake que me atravessa Me bota de quatro joelho no chão Se fica ralado eu passo metilate Vai, bate, bate, soca a piroca à vontade Vai, bate, bate, soca a piroca à vontade Eu na posição que eu não me amarro, que já meu cabelo me bota de lado Vai, soca, soca, soca a piroca na chota Vai, soca, soca, soca a piroca na chota